BEST COMP TENIGAS Estou esperando a doação do senhor Ah, entendi Já que o senhor ganhou três lá Eu caí de novo, cara O que tá acontecendo que eu tô caindo? Vou chamar de novo aqui Já que o senhor ganhou um monte na E3 lá Agora tem um condicionador de... Eu sei que o senhor ia ceder um pro seu pobre amigo aqui Que mora na terra do carrapato Os senhores estão jogando no PC, logicamente, né? Não, não, não é da drive Não, se você ganhou uma versão Eu acho que você ganhou uma versão de PS4, né? O bicho voltou, tá rápido, deu uma rolada no cu dele Que ele tá todo nervoso É, no mínimo, o Cross deve ter tomado umas dedadas lá no observatório Porra, aí eu estaria mais calmo É, mais calmo Então eu vou te fazer uma visita aí Ainda mais pro dedão do DJ lá Porra, imagina o DJ com aquele dedão de berinjela, velho Pô, tá íntimo aí, hein? Tá até sabendo que o DJ tem dedão de berinjela É mil e anos, velho Caraca É mil e anos, tá ligado quem dá a cu da sorte A timidagem tá rolando solto aí, hein? Não, o foda é a sensualidade Mas você não passou no teste ainda com o Painho Porque o Painho está na Dinamarca Porque quando ele voltar, vocês vão ter também que fazer o teste com o Painho O Cavaco, ele arrancou todos os dentes pra poder massagear as bolas de Painho Caralho, caiu de novo, que porra é? Nossa, caiu, caiu, acende a vela lá de novo Que acabou aquela vela preta que você acendeu, acendeu Quem que é esse crocinho aqui, velho? É o crocinho Quem que é esse crocinho? Ah, não acredito É, ó Eu acredito que o cara fez a pecieira e chamada crocinho Vai tomar no seu cu, Balduco, desgraçado Balduco Era torrada? Agora é Balduco Balduco Torrada Balduco Era torrada, agora virou Balduco Que isso? Só não pode ser planetônico Não, falta o Caio, Caio caiu Ah, deixa o Caio aí, ninguém gosta dele mesmo Comecei, cara Ninguém gosta do Caio Agora o croc caiu, peraí Ah, cara, tá brincando Ah, como é que tem o croc? Não, vocês tão brincando de gangorra nessa porra, né? Um sobe e tu desce, caralho Caiu de novo Caiu de novo Peraí, peraí, peraí Sai todo mundo aí que eu vou te chamar geral então O crocinho que é o problema, deixa eu ficar de rosto O problema é o Bruno Vou sair aqui então O lixo Ah, tu se fudeu, tu não consegue entrar com permita Não perguntei o que que eu tô fazendo, então Eu tô derrombado Eu poderia? Os bastidores da gravação Puta que pariu Puta que pariu É porque o vídeo tem você, né, Caio? Tomar no seu Exatamente Acho que os bastidores da gravação vai dar mais vivos do que a própria corrida, hein? Lógico que vai A menos que a Raquel morra queimada, hein? Caralho Caralho Ele quer mesmo Aqui a gente só quer vil Aqui é tudo interesse Fica pelado na porra do vídeo então Porra, Raquel Porra, vai Raquel É porra, a gente tem a menor graça Ninguém quer ver Tem um cavaco pelado Que porra, que porra Ué, tem maluco pra tu Cavaco pelado Ah, Datão, você não fez isso aquela vez lá na Rockets lá em cima Ah, porque eu tava do seu lado, né? Ah, eu não caí Eu caí? Caiu Caiu Por favor, me chamem Que pariu Ah, eu vou começar a postar só essas aqui que a gente troca antes, cara Só isso Eu aposto que dá mais, viu? O Igor já posta por trás da câmera Então vamos inventar um outro nome pra não... Não mentira, o que vale mesmo Vai ser por trás das câmeras Foda-se, o Igor Vou colocar Porque, caralho, mano, é mais conversa com cada fora do que com ele Não, pô, faz um por trás dos monitores Exatamente Faz só Faz só Faz só Faz só Faz só Faz só O que que é que fica atrás dos monitores? Eu supe que eu fiquei imaginando todos nós atrás dos monitores Que a gente ia fazer com esses monitores? Ó, por favor, me chamem, seus arrumados Que pariu Que pariu esse, cara? Caralho, atrás dos monitores Se eu estou na frente do meu monitor, você tá atrás dele Não Claro que não Claro que não Que burrinho! Conversa louca essa! Tinha que ser o Dinapa Menos Krakuz, viado! Monta um quadro novo Por trás do cachimbo Por trás do cachimbo Eu tô na frente dele E vocês tão atrás dele Você é burro, cara? Que loucura! Chama, por favor, gente! Você deixou aberto, ele entrou! Cavaco, me convida aí, Cavaco Isso é culpa do Cavaco Do povão Entendeu? Libera a PC pra geral Não, ele é do meu comando lá Com o bando do careca Porra Quem que tá faltando aí? Quem que é o diabo? Eu! E você também, seu filho Ó, e aí Dinapa Você só voltou agora, cara Nós estávamos todos com saudade do senhor Com medo que o senhor tivesse caído Eu também não tava muito, não Falo, ó A saudade aí Eu não respondei por mim, eu estava com saudade O prestígio tá baixo, Dinapa Pior que Dinapa no Cabral Ele acredita Não, mas é pra acreditar mesmo Mas a verdade tem que ser dita Maldita Ê Bruno, vem dizer essa porra aí Bruno caiu, puta que pariu Não, não, não vai Entra aí, já estamos aqui A gente já esperou 50 anos E eu esperei pelo Cavaco Que é o Cavaco É É Não, mas você não entendeu Ele falou que se ele esperou por você que é um bosta Não vai esperar o cara, hein Ah, o outro que tá falando também Também o quê? Teta murcha do caralho Ah, falou teta de picanha O peito da Bruna Surfinchinha sem ser estipulado Mas eu tô com essa teta de picanha Não tem que ter que neve de fusca em volta da minha pança Não Ah, não, você tá dentro da goela, né Barriga de toicinho do caralho Falou magrinho, gente Cara, esse vídeo vai pra rir Só vai ter isso Você é um lixo, Cavaco O senhor pesa 3 vezes o que eu peso Dá, dá um play logo Bruno Tá todo mundo aí, caralho Não, falta o Bruno, porra Você é cego? Você tá falando pra quem tem ouvido, seu arrombado Você tá falando pra quem tem ouvido, seu arrombado A gente não tá fazendo ouvido, cara Eu não quero falar pra você, não Lindo Não sei mais de gravar nada, gente E assim termina o vídeo Falou, galera, deixa seu like Estamos há oito minutos falando um monte de merda Um chamando o outro Ninguém perguntou Vai na barriga, cara Vai na barriga, cara Fala, vai Vai tomar no seu cu, então